Por que a Dilma passou por esse processo? Porque não fez concessões. Faz parte da nossa história. Agora é um processo de amadurecimento. Vocês não tenham dúvida. O Brasil não precisava passar por isso. Precisava. Primeiro porque jogou luz no esgoto. Gente usando suástica. Defendendo nazismo. Principalmente no sul do país. Onde que essas pessoas estavam? Escondidas. Porque o politicamente correto não permitia. E agora um presidente que fala todo tipo de rasneira. E fica por isso mesmo. Desde que era deputado. Eu li outro dia uma crítica. Se o Bolsonaro tivesse sido preso. O dia que ele fez aquela homenagem. Ao coronel Ustra. Se ele tivesse saído algemado ali do. Acabava isso. Mas o Brasil não passa a limpa sua história. Nós saímos de um processo de ditadura. Que sumiu com milhares de pessoas. Que matou milhares de pessoas. E ficou por isso mesmo. E ficou por isso mesmo. Obrigado.